Portaldasofrencia.com É moral Anzinhos e Deus.com A noite vem vindo Estrela brilhando em paz E vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentaram fretar você Vai você me abraçar Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez O silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo A luz se apaga A festa acabou Sob o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Que a gente foi feliz Que a gente foi feliz Mais uma noite Que a gente foi feliz Que a gente foi feliz Me chega Me chama de cachorro Mas ela não sabe Viver sem mim Dentro de casa Todo dia é uma briga Mas na hora do amor Ela me diz que sim Se eu demoro Responder suas mensagens Se atraso meia hora É mais uma briga E nessas brigas Entre tapas e empurrão Já tiro o passarão É mais uma briga É mais uma briga E nessas brigas Entre tapas e empurrão Dou um beijo e passa a mão Aí a gente fica Bandida Safada Bandida Ela só apronta Me provoca A gente fica Mas ela é minha vida Bandida Bandida Que mulher bandida Me bate Me xinga Me dá Tapa na cara Mas ela é minha vida Me xinga Me chama de cachorro Mas ela não sabe Viver sem mim Dentro de casa Todo dia é uma briga Mas na hora do amor Ela me diz que sim Se eu demoro Responder suas mensagens Se atraso meia hora É mais uma briga E nessas brigas Entre tapas e empurrão Já chego passando a mão Aí a gente briga E nessas brigas Entre tapas e empurrão Dou um beijo e passa a mão Aí a gente fica Bandida Safada Safada Bandida Ela só apronta Me provoca A gente fica Mas ela é minha vida Bandida Que mulher bandida Me bate Me xinga Me dá Tapa na cara Mas ela é minha vida Bandida Bandida Safada Bandida Ela só apronta Me provoca A gente fica Mas ela é minha vida Bandida Bandida Que mulher bandida Que mulher bandida Me bate Me xinga Me dá Tapa na cara Mas ela é minha vida Melhor do Brasil Anzinhocdios.com Tanto de fada E um capinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa As lindas da terra Eu tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria Portaldasofrencia.com É moral Comigo casaria E se esse mundo passa Se puxa a toda entrega Melhor do Brasil Um conto de fada E um capinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Se esse mundo passa Se o sol ator de entrega Melhor do Brasil Melhor do Brasil Anzinho Anzinhocdios.com Anzinhocdios.com Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua E não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Se eu não me ligar Só não me ligam o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na farra Mas se me ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou posar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conta uma história E venda uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de fogo Meu carro quebrou Inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não me ligam o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na farra Mas se me ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou posar Que é muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conta uma história E venda uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de fogo Meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou posar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conta uma história Invita uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de fogo Meu carro quebrou AnzinhoCDs.com AnzinhoCDs.com Mas aceitei Cheguei lá Eu já sabia O momento Era infeliz Ao ver você Se casando Com outro altar Ao ver você Se casando Com outro altar O momento triste Foi aquele Que passei Foi obrigado A vida é moral Meus parabéns Na sua mão Eu apetei Com emoção Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão De noite na cama Meu corpo reclama É de seu amor Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou O momento triste Foi aquele Que passei Fui obrigado A lhe dar Meus parabéns A sua mão Eu apertei Com emoção Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão Mais uma vez Eu mergulhei Na solidão De noite na cama Meu corpo reclama É de seu amor Mas foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou De noite na cama De noite na cama Meu corpo reclama É de seu amor Mas foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou De noite na cama Meu corpo reclama É de seu amor É de seu amor Mas foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou É de seu amor É de seu amor É de seu amor ANZINHOCDES.COM Facilei, ela pegou meu celular E descobriu que eu tinha um amante Saiu de casa, disse que ia se ligar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina Todas anos em que eu não acreditei No que vim na minha frente É de lene Portal da Sofrencia.com É moral É de lene É de lene Eu nunca mais vou te trair É de lene É de lene Tu desce, desce, pão e vence É de lene É de lene Eu nunca mais vou te trair É de lene Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Facilei, ela pegou meu celular E descobriu que eu tinha um amante Saiu de casa, disse que ia se ligar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina Todas emocionais Eu não imaginei Que vim na minha frente É de lene Tu desce, desce, pão e vence É de lene É de lene Eu nunca mais vou te trair É de lene É de lene Tu desce, desce, pão e vence É de lene É de lene Eu nunca mais vou te trair É de lene É de lene Tu desce, desce, pão e vence É de lene É de lene Eu nunca mais vou te trair, Edilene Não faz assim, dá um mal outro jeito pra vingar de mim Não faz assim, dá um mal outro jeito pra vingar de mim ANSINHOCEDES.COM Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois Era um dia mais difícil sem você Outra vez um zanudo me chama pra rua Outra vez não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a sofridão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer É moral Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Mata no zan Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a sofridão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Ei, 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 ei Canta ilusão Vem pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Ei, ei, ei Canta ilusão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois AnzinhoCDs.com Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem Pra onde vou De onde vem Não importa Pra onde vou O que importa É saber De onde vou Minha amiga senhorita Portal dassofrencia.com É moral Mas tem um som como amigo Aguqueceu Vem morar comigo Tem uma palhoça No canto da sé Será o nosso abrigo Trago o que é seu Vem correr Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra mais dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pra morte De lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua É morar comigo Doce negra senhorita Memora comigo Doce negra senhorita Memora comigo Negra senhorita Memora comigo Aqui é pequeno, mas dá pra mais dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pra noite de lua Tem uma varanda que é minha, que é sua Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo, oh, oh, oh Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo, oh, oh, oh Vem morar comigo Portal dassofrencia.com É moral Faz um dia bonito, ela chegou Trazendo outras marcas, que o sol queimou Dizem que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, isso pode entrar Como se me conhecesse, ela me encontrou O seu passado de aventura, quando ela passou E eu sem nenhum preconceito, o amor eu lhe aceitei Um mês e um pouco mais tarde, quando eu me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Eu vou-me embora até esta casa, e do seu amor Vai dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Vou teu pão em tua casa, porque eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu A curva daquela estrada, ela então sumiu E ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Eu me enganei, me enganei quando dizia E uma mulher Faz um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Faz um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu AnzinhoCDs.com Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Vai ficar no meu a marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar comigo Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Seu águia não vai olhar Se Deus me machucar O inverno vai passar Apaga Apaga-se Apesar de tanto amor Vai ser melhor Vai ser melhor assim Apaga-se Apaga-se Não aprendi a dizer adeus Apaga-se Apaga-se Eu sei Um AnzinhoCDs.com E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que veio me faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui Um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrar em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O prato do meu rosto é tempo e temporal É o vinho, pedre, água, pão de cada dia Eu era tão feliz, às vezes eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O prato do meu rosto é tempo e temporal É o vinho, pedre, água, pão de cada dia Eu era tão feliz, eu juro, eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti O frio, pedre, água, pão de cada dia O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido, era tão feliz 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 Aonde está você, cura e não vejo Me dormiu em meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo, matou meu desejo Matou meu desejo Matou meu desejo Quem está você, será que é feliz? Será que é feliz? Será que é feliz? Se eu sei que até hoje Eu sinto saudade, não te esqueci Toda noite lhe procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia lhe encontrar Rodo na cidade, nas caças ou fura Solidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você, procuro e não vejo Do meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Matou meu desejo Quem está você, será que é feliz? Se eu sei que até hoje Eu sinto saudade, não te esqueci Se você disser que já me esqueceu É mentira, você não esqueceu não Uma paixão violenta quando morre Ela brota outra vez no coração Se eu sei que até hoje Eu sinto saudade, não te esqueci Aonde está você, aonde está você? Aonde está você, aonde está você? Procuro e não vejo Aonde está você, aonde está você? E matou meu desejo Aonde está você, aonde está você? Aonde está você, aonde está você? A noite e dia sem os beijos der Cadê essa mulher, cadê? Aonde que ela se escondeu? Cadê essa mulher, cadê? Será que essa danada me esqueceu? Vivemos juntos tanto tempo A nossa vida era uma canção Eu lhe chamava de amor Ela me chamava de benzinho e de paixão Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Eu sofro noite e dia sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Eu sofro noite e dia sem os beijos dela Querida, se estiver me ouvindo Perdoe o meu coração Devolva-me o teu abraço Não aguento mais tanta solidão Coloque sobre uma balança Seu ódio e a nossa paz Então você iria saber Um bem querer Ele pesa muito mais Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Eu sofro noite e dia sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Eu sofro noite e dia sem os beijos dela Eu sofro noite e dia sem os beijos dela Eu sofro noite e dia sem os beijos dela Eu sofro noite e dia sem os beijos dela Eu sofro noite e dia sem os beijos dela Eu fiquei desesperado Eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Cigana joga Cigana joga a carta sobre a mesa Cigana pode me falar Joga a carta sobre a mesa Cigana pode me falar Joga a carta sobre a mesa Cigana pode me falar Se ela está com outro cigana, ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana, ou se ela vai voltar Na hora da partida, minha despedida, minha palavra deu Ela se foi dizendo, entre nós tudo morreu Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Cigana, joga a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer Cigana, joga a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer Joga a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Joga a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Se ela está com outro cigana, ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana, ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana, ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana, ou se ela vai voltar Joga a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer Eu vou ficar sozinho, nessa mesa Eu quero ir beber e chorar por ela Passou uma minha vida, agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos lá naquela mulher Passou, ela saiu de vez Da minha vida e agora eu busco Uma saída, minha história de amor Acaba em solidão A sua só fica muito chata e dela com o vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Passou o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angustia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Quanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bobendo por mulher Os olhos da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angustia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Passou, ela saiu de vez Da minha vida e agora eu busco Uma saída, minha história de amor Acaba em solidão A sua só fica muito chata e dela com o vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Passou o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angustia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Quanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Os vales da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angustia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a tristeza do meu coração Derrama a cerveja, derrama Quanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Dos vales da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Dos vales da cidade Over by a cerveja, a cerveja é uma bebida Deixar e filha Obrigado.